Oi meus amores, como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom gente, sumi aqui do YouTube, sumi também do Instagram, mas depois eu explico melhor pra vocês o que aconteceu. Vou fazer um vídeo aí explicando, Maquia e Fala, enfim, deixa aqui perguntinhas sobre essas coisas, Maquia e Fala. Vocês podem deixar pergunta aqui pra mim, aqui embaixo que eu iria responder e anotar tudo. Tem um tempo que eu tô querendo fazer um vídeo desse, mas eu ainda não fiz. Mas, vamos focar no que interessa hoje, voltei e eu espero continuar aí com vocês também, fazendo mais vídeos. Foi um pouquinho complicado, mas como eu falei, depois eu explico pra vocês. Antes de tudo, eu comento aqui o que você tá achando do vídeo, deixa perguntas aqui de Maquia e Fala, se inscreve no canal, curte e aproveita pra ativar o sininho também. Vamos fazer o vídeo sobre a enquete que eu postei pra vocês lá no Instagram. postei várias enquetes e várias fotos de maquiagem de desenhos de personagens. E a que ganhou foi o Monstros S.A. Tenho certeza que você já assistiu esse desenho aí, né, gente? É um desenho bem antigo, da infância. Primeira vez que eu assisti esse desenho eu fui na escola, no ensino fundamental, e daí fui assistindo aí, né? Tem um, tem um, dois. E aí, o mais voltado, eu fui colocando aleatório, tá? Isso sobra voltando, aí eu peguei os mais voltados, fui colocando de novo, colocando de novo, até sobrar dois. E aí, o mais voltado entre os dois foi Monstros S.A. Mas, vamos lá, vamos fazer a maquiagem deles. Eu espero muito que vocês gostem. Já comenta aqui o que vocês acham. Se você já assistiu esse desenho, vocês gostam. Comenta aqui embaixo pra mim. Bora começar? Base natural, como eu falei pra vocês, eu vou usar, né? Porque ela está prestes a se vencer. E minha pele está preparada já, tá, gente? Então, lavei com sabonete específico, já passei um creme de rosto, né? E passei o creme, você já sabe, passei esse primer aqui, ó. E é muito bom. Então, eu vou pegar essa base aqui com pincel, ó. Eu gosto de pegar ela. Ela é um pouco mais densa, ela parece aquelas base pó, como eu já falei pra vocês, né? E ela dá muito bem, olha isso. Então, vamos usar até acabar, gente. Ah, tá quase acabando, ó. Até que? Outubro, sei lá, se eu acho. Eu acho que é. É, outubro. Então, até lá, já acabou, já. Já usei tudo, já. Base aplicada. Vou passar aqui o corretivo, né? Vamos fazer uma pele bem bonita. Não era pra mim ter feito isso, né? Era pra mim ter colocado primeiro desse lado e depois do outro. Agora, o que que acontece? A gente vai ter que correr pra esse corretivo não secar aqui, ó. Vocês sabem que esse corretivo aqui da Ruby Rose é seco, seco, seco. Gente, seríssimo. Agora, se vocês nunca testaram essa esponja da Avon teste, porque ele é muito, 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 muito macio. Muito mais macio do que outras que eu já testei. Realmente é muito bom e é baratinha. R$12,00, já quero comprar mais. Contorninho. Vamos usar esse daqui da Avon. Gosto dele. Acho que tá sendo, tipo, o meu preferido do momento. Olha só. Gente, ele é muito suave. Muito suave mesmo. Eu gosto dele por conta disso. Só que se não tomar cuidado também. Ele mancha super a pele, tá, gente? Então tem que ir de pouquinho em pouquinho e esfumar bem. Pra poder não acontecer de ficar marcado. O blush eu vou fazer... Eu vou fazer mesmo. Eu vou usar esse aqui que eu fiz, ó. Esse aqui eu juntei várias sombras e aí eu desmanchei uma paletinha da Boticário que eu tinha de 300 e poucas cores. Acho que é isso. E aí tinha muitas cores que eu não usava, né? E ela tava prestes a se vencer. Então, desmanchei e fiz um blush. Um blush iluminado, um blush do jeito que eu queria, bem rosinha, sabe? Ficou bem legal. Pó transnústico, eu tô usando esse daqui da... Tô útima e da Miss Nari. Nossa, gente. Minhas coisas são sustos de batom. Tô usando esse daqui, ó. Nessa corzinha. E aí eu só passei nessa região aqui que eu acho que tem necessidade. Essa região aqui eu não passei porque essa base é bem sequinha, como eu falei pra vocês. Então, se eu passar muito pó, pode acontecer de craquelar. Então, eu passo só nessa região mesmo onde foi o corretivo. Aproveitei aqui pra fazer a sobrancelha. E vou aproveitar pra passar o iluminador da Eudora, que é o iluminador Glow. Né? Passar aqui. Ele é bem... E preguiando mesmo, gente. Toma bastante cuidado na hora de passar. Make aqui pele finalizada. Agora a gente vai pra nosso olho. E aí a gente vai começar a nossa make. Paleta da Ludurana. Vou começar aqui na cor roxa, tá? Coloquei aqui um corretivo aqui na pálpebra pra fixar mais a cor. E agora a gente vai colocando aqui com o pincel um pouquinho menor. E aí, ó. Eu vou colocando e dando aquela esfumadinha aqui. Até aqui, ó. Não vou vir pra frente, tá? Somente aqui nessa região aqui. Aqui eu começo a esfumar e trazer pra fora. Mas também não trago muito essa sombra pra fora. Máximo até aqui. Agora eu venho com a outra paleta da Ludurana, gente. Essa cor aqui quebrou, vermelha aqui. Toma cuidado. Mas eu vou usar esse azul aqui, ó. E aí com o pincel limpo, ó. Pincel bem limpinho. Continuo com o mesmo pincel. Mesmo tamanho. E venho aqui na frente aqui, ó. Cuidado pra gente poder não exceder nesse azul. Pra gente não ultrapassar. Vai ficar desse jeito. Agora a gente vai fazer o recorte, tá? Então eu vou usar esse mesmo corretivo aqui que eu usei na pálpebra. E também pra fazer iluminação. Pincel bem fininho, ó. Bem fininho o pincel. Eu dei uma amassadinha nele ainda com a mão pra poder fazer isso. E vamos lá. De pouquinho em pouquinho a gente vai fazendo. Colocar aqui, ó. Fiz o recorte. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a cor azul. E vou colocar aqui, ó. Neste cantinho. E aí, agora eu vou tocar a cor roxa aqui na frente. Vai esfumando bem pra poder não ficar muito marcado, né? Nessa sombra aqui se encontrar e fazer uma transição bem bonita. Ó, vai ficar desse jeito. Agora que vem o truque pra ficar chique no útil. Vou usar essas duas cores. Esses dois glitter aqui, ó. O azulzinho e o roxinho. Nessas partes que a gente fez. Então, bora lá. Vou usar como cola. Meu pai me dá playboy. Que vocês sabem que eu gosto muito de utilizar isso aqui como cola. E vou agora na cor azul. Azul. E vamos colocar aqui, ó. Pronto a maquiagem. Vou passar aqui um batom nude da Ruby Rose. Ó. 356. Prontinho. Maquiagem pronta. Olha isso. Gente, eu gostei. Amei a maquiagem. Achei que ficou muito bonita. Principalmente esses glitter aqui. Acho que deu um charme. E aí eu decidi apagar a boca, né? Decidi deixar a boca mais apagada. Porque a intenção aqui realmente é o nosso olho. Prontinho. Zé, o que vocês acharam dessa maquiagem? Tá aprovado. Vocês usariam? Uma maquiagem bem chamativa. Uma cor bem colorida, né? Comenta aqui embaixo se vocês querem maquiagem de algum personagem. Deixa aqui nos comentários que eu iria anotar tudo direitinho. E combinar com vocês aí a maquiagem certinho. Pra ver qual que fica legal. Ok? Agora me dizem o que vocês acharam. Essa foi escolhida pra vocês lá no Instagram. Então, gente, se vocês não me seguem, tá aqui no Instagram aqui, ó. Sempre tô postando enquete, perguntando pra vocês, temas de vídeo e tudo. Sempre tô colocando caixinha de perguntas, interação com vocês. Então é muito legal vocês irem lá. Porque assim, vocês participam junto comigo. É isso. Eu espero que vocês tenham curtido essa maquiagem de hoje. Nossa, maquiagem não mostrou os assiados. Um beijo. E até o próximo vídeo.